Música Tenho que dar os parabéns aqui, porque o Luquinha lavou o chão, moleque E o chão tá de outra cor Ó, só pra você ter noção, aonde que não dava pra lavar Que aqui, ó, o pedreiro tava, tava dessa cor Tava, eu lembro Eu lembro Olha a mágica Olha a diferença, gente Esse daqui é o piso que o Luquinha lavou Aquele ali é o piso que tava sujo Deve até cair de uma água ali ainda Parece que ficou top, né? Ficou Meu Deus Parabéns, cara Isso aí, nem eu acreditei, foi eu que fiz isso, cara Não foi cavap? Não foi, não funcionou Foi na mão Sério? Sério, não O que você usou? Mandeirinha Não, não, para Ah, um produtinho mágico Tá, quem colocou o lixo aqui, gente? Eu coloquei aqui porque eu tive que limpar de lá Os cachorros, mano, não tá dando Ah, mas só que o cachorro pegar aqui e lá vai ser a mesma coisa Não vai porque aqui tá na grama E depois não vai ter como tirar Não, aqui tem como Na grama? Como você vai lavar a grama? Mesmo jeito que a vizinha fez, eu não vou deixar aqui fora Porque... Não, mas acho que o lixeiro não pega ali, Lucas Ali não É que só amanhã É... As duas da tarde vai passar daí E tem que colocar aqui, ó Depois que daí vai Vamos, depois eu não volto Tô sem carro, filho O Porsche tá aposentado, ó Vou comprar uma Tesla Apoia a minha Tesla? Obviamente Apoia a minha Tesla? Apoia Você lembra dos Estados Unidos? Uhum Sobrou uma graninha Não, eu não lembro porque eu não tava lá, né? Você vendeu o carro deles com uma graninha pra comprar, o meu tá tudo certo Portuguesa Ele é muito oportunista, velho Tem um mosquito É só de abrir a porta Gente Nossa, ele é ligeiro? Matar mosquito dentro de carro é a pior coisa que tem Isso nunca é certo Ok Gente Deu uma vontadezinha assim agora em mim de comer o McDonald's Não deveria Mas aí o Gustavo que tava lá no Discord comigo falou Não, eu vou com você Aí do nada o Luquinha pegou e falou Vou com você também O Portuguesa não queria ir, né? Mas a gente obrigou ele Porque tá todo mundo indo E adivinha o que o Portugues queria fazer, hein? O Portugues queria dormir Coisa que ele faz sempre Obviamente, dormir é bom Você dormiu 10 horas hoje, Portuguesa Então, eu queria dormir mais 10 Como foi sua viagem pra Balneário? Foi ótimo Viu o neném? Vi Era aniversário do meu neném Nenenzão agora Em dois anos já virou nenenzão Não, é neném ainda Não, nenenzão Aprendeu a falar, já era Ainda chora, pete o peta, mama É E faz xixi na calça É neném E usa fralda É neném ainda É neném, neném Dois anos é neném ainda Como você vai trazer o pessoal pra cá? Olha, tô estudando já isso aí em breve Só de esperar organizar Vai fazer um mês aqui agora É, faz um mês Você vai fazer um mês Organizando certinho pra Pra vir uma casa aqui Alugo meu apartamento lá E alugo aqui Talvez Mas das contas, né? Não, pior que sobra O aluguel lá é mais caro Ah, é porque é balneagem, né? Dá tipo Dá o dobro aqui aqui O aluguel só por causa Até compensa Compensa, compensa O Luquim, ele cresceu aqui em Londrina Morou aqui em Londrina até os 14 anos 14 anos Eu morava na rua dele Batia nele todo dia Mas eu tinha Quantas anos eu tinha naquela época? Ah, eu não sei Quantos você tem agora? Eu tô com 26 Eu tenho 29 Qual a conta aí, o Portuga Da matemática Eu não sou da matemática Meu Deus Ninguém não sabe fazer uma conta dessa, gente Eu fiz educação física Por quê? Não queria fazer da matemática 3 pra 4 anos Ou seja, você tinha uns 14 E tinha uns 17 Nossa, mas você era briguento Eu não era briguento Não Só os outros Os outros brigavam comigo Eu só me defendia Foi assim Eu e o Luquinha A gente sempre brincava de lutinha Ele sempre perdia Só que tipo assim Nos 14 anos dele Ele juntava com outra pessoa E perdia os dois Aí ele se mudou pra balneário Depois de uns 4 anos Eu reencontrei ele de novo Nossa No joguinho Porque naquela época Eu não tinha celular, gente Então ele se mudou pra balneário E eu tava aqui em Londrina ainda E aí a gente perdeu o contato total Teve um dia Teve um dia Eu lembro até hoje Teve um dia que o Lucas Ele entrou no jogo Que a gente sempre jogava E eu vi ele no jogo Eu falei Como assim você tá no jogo, Lucas? Você não mora mais aqui Era o personagem dele E eu tava lá no jogo Porque eu vivia no jogo Aí ele falou Ah, eu tô aqui em balneário Já faz 3 anos, né? Pega meu número Nossa, pelo jogo, né? Pelo jogo Se não fosse o jogo Eu não falava com o Luque nunca mais É porque naquela época Era diferente A gente não tinha celular Eu me mudei pra lá Levei 4 anos Colocar a internet em casa Daí eu fiquei off de tudo Nossa, era horrível Eu não tinha celular nada Naquela época era... Era horrível, era horrível Então foi assim O Luquinha mudou daqui De Londrina com 14 anos E eu perdi o contato Com ele total por 3 anos Um certo dia A gente tava andando pelo jogo Eu tava andando no jogo Ele tava andando no jogo E aí eu peguei o contato dele pelo jogo Depois de 3 anos Nossa 3 anos Perdi o contato total Porque assim A gente era muito jovem Então o pai dele E a mãe dele se mudou pra balneário E tipo Pai e mãe tá cagando Se você tem amigo ou não Ainda mais novinho Ainda mais novinho Entendeu? Tipo, ela tá cagando Se você tem amigo ou não Entendeu? E aí Perdeu o contato total E aí um certo dia O Luquinha já tava trabalhando já Me encontrou no jogo Falou Oi, Edu Tô morando em balneário Aqui na praia Vou te dar uma passagem Pra você vir aqui Ficar um tempinho em casa Porque eu não tinha dinheiro Não tinha nem onde cair morto Foi ele que comprou uma passagem Pra ir pra praia Pra ir e voltar E eu fiquei na casa dele ainda Foi a primeira vez que eu fui na praia Cara, e naquela época Eu lembro que eu trabalhava Meio período Ganhava 350 pelo por mês Você acredita? A minha passagem foi Foi o seu salário então Sim, a ida e volta Era o salário Nossa, mas só que Tipo Cara, era sofrida Mas só que Era legal, tá ligado? Tipo, era Você aproveitava a infância Era legal Eu gostava Então resumindo Quando o Luquinha Comprei o 17 Eu tava com Quase Eu tava quase 20 já Não Tá errado essa conta? Tá errado essa conta, Lucas? Eu 26 29 Há 3 anos 17 Eu tava com 19? Tá errado essa conta Eu não sei Só que foi bem bizarro mesmo A minha história com o Luquinha Porque A gente perdeu realmente o contato Depois se encontrou no jogo Nossa Naquela época de jogo Eu gostava pra caramba Você lembra? A gente começava a virar Aí o que aconteceu Depois que eu fui pra sua casa Você voltou a se interessar Pelo joguinho Que era Priest of the Tale A gente voltou a jogar E ficava jogando desde madrugada O Luquinha dormia Na frente do computador Na frente do computador Eu sem noção nenhuma Ligava pra mãe dele 4 horas 3 horas da manhã E falava Vô O Lucas dormiu Acorda ele Que a gente tem que upar Eu quero assim mesmo Nossa Engraçado Minha mãe Tipo Ela ia de boa Porque minha mãe Sempre era tranquila de boa Ela tipo O Eduardo Ela conhecia Tá bom Eduardo Vai lá Acordava Ela acordava você Como se não tivesse acontecido nada Eu acordava 3 horas da manhã Você tem noção disso? Nossa senhora E nossa A gente no TS Pensa Eu ronco pra caramba Ronco no TS contigo E nem a gente Até imagino Resumo da parada Por causa do joguinho Eu voltei a falar com o Lucas E hoje o Luquinha tá aqui Veio pra Londrina Pra trampar comigo Moleque Que bizarro Que bizarro Como que as coisas acontecem Não dão né Como que a gente não controla nada E sabe como é engraçado? O Luquinha começou a namorar Aí ele sumiu de novo Você sumiu de novo Você começou a namorar com a Carol Que é a moça que tá casada hoje Ele começou a namorar E sumiu de novo Aí passou dois anos Ele voltou aqui em Londrina Pra passear E foi em casa Eu já tava fazendo vídeo Eu falei Eu falei Eu tô fazendo vídeo Acho que vai dar certo Acho que vai dar certo O bagulho vai ser louco Acho que daqui uns dois anos Eu vou tá bem Eu vou tá bem de vida Eu vou ter melhorado A minha situação vai melhorar Eu vou conseguir ajudar meus pais Eu vou conseguir ajudar minha mãe Mas foi dito e feito Dito e feito Cara Uma coisa que eu até arrepio Na hora que você fala isso Cara Antes Ainda quando você tava montando Seu quarto construindo Você não tinha nem pintado de verde Não pro seu quartinho lá Da sua casa Você nem tinha pintado de verde Você pegou e falou isso pra mim Cara E tipo No começo ainda Não era nem Ainda não tava nem tendo lucro Não tinha nada 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 E você falou assim Luquinha Você falou com essa frase ainda Luquinha Eu vou começar a gravar a vida Eu vou ganhar dinheiro Eu vou ficar rico Eu vou ajudar meus pais Você falou bem assim Edu Com essas palavras exatas E eu nem lembro Eu lembro Gravo certinho na cabeça Gravo certinho E naquela época eu vinha Mas só que eu ainda não tinha celular Você lembra? Não tinha celular Nem eu e você Não tinha celular naquela época Você sempre foi desligado Não Mas naquela época era difícil ter celular Não Eu já tinha uns lá Bem cocô E era engraçado Que eu ia na casa da sua mãe E falava Oi Edu, tá aí? Não Mas só que Tipo Você já tava gravando E sumia assim Tipo Eu sumia? É Ia gravar Sei lá Mas não Você não gravava vlog naquela época Era só game É que eu ia na casa dos outros Eu acho É Eu acho que isso aí Por rolê Não lembro Porque eu ainda não tava Só quando eu vinha pra Londrina Que eu conseguia conversar É aquela época Eu saí ainda Aquela época eu tinha vida Mas resumindo Foi uma trajetória muito louca Hoje em dia o Luquinha Veio lá de Balneário O filhinho dele tá lá em Balneário A esposa dele tá lá em Balneário Ele veio aqui trampar comigo Tá se resolvendo pra voltar pra Londrina Pra ficar aqui trampando com a gente O mundo gira de uma forma Assim que a gente não controla muito bem A gente não consegue entender Mas é bizarro Bizarro como que as coisas acontecem Eu nem sei porque eu tô falando isso Mas eu tô falando aqui pra vocês Eu tô contando a história Porque Tem gente que não entende Tem gente que fala assim Nossa O cara tá lá Com uma mulher lá em Balneário Com um filho lá em Balneário Deixou tudo e tá vindo pra Londrina Mas Mano Tudo tem Um objetivo Tá ligado Às vezes Parece que é meio loucura O que a gente tá fazendo Mas às vezes Na frente dá muito certo Que é o que aconteceu comigo Eu cheguei nele e falei Dois anos antes De eu começar a fazer sucesso Falei Luquinha Eu vou dar certo Eu vou mudar de vida E foi Depois de dois anos O bagulho estourou De uma forma assim Que eu nem consigo nem contar Tá ligado O bagulho foi bizarro E uma coisa também Que eu lembro muito na minha cabeça Primeira vez que você foi pra Balneário Pra Balneário Já que você começou a gravar vlog Você lembra? Primeira vez? Eu? Sim Ah sim, sim Já gravava Foi por tu Foi eu, Portuga Resende Foi o Maicon Foi o Uaf Nossa, tinha É Bernard Nossa, Clebra Galera E tipo, eu Cara, eu não sabia nem Que era YouTube Não, lá eu já tava começando já Sim E já tava começando E eu lembro que você ficou Tipo, eu tinha ficado Já no Mercury Falei Caramba, eu nunca entrei Nesse hotel, cara Tipo, o melhor Um dos melhores hotels Falei Caramba E tipo, todo mundo na rua Assim, diferente Falei Caramba, o que que é isso? Eu não entendia Eu não entendia Porque eu não sabia ainda É porque era muito novo Ninguém entendia Naquela época Não tinha Nem se falava YouTuber Não sabia o O pronunciamento Exato Então, basicamente O Luquinha pegou o começo Meio E se continuar Vai pegar o fim Que eu espero que demore Que seja bem longe Daquilo Mas só que Você lembra daquela época Que falava Eu tenho que trabalhar bastante Agora que tá dando Tá dando agora É, a gente sempre Eu sempre tive isso na cabeça Gente, que Mano, a gente não sabe Quando que vai acabar Esse negócio de YouTube Aí eu ficava com isso na cabeça Não, eu tenho que trabalhar Eu tenho que trabalhar Porque eu não sei Quando que isso vai acabar E eu tenho isso até hoje Tá ligado? Eu tenho sempre esse negócio Eu nunca sei Quando vai acabar Então a gente tenta Dar o máximo assim Sempre, tipo, todo Tanto dia, tá ligado? Eu acho que foi por isso Que eu voltei dos Estados Unidos, mano Porque eu lá não tava tendo tempo Pra conseguir trabalhar Eu tava lá Estudando sem parar 24 horas Preso num sistema Eu não estudava 24 horas Mas eu tava preso Num sistema 24 horas Eu não podia sair de lá Eu não podia viajar Eu não podia produzir Eu não tinha tempo Pra respirar Minha cabeça tá ficando louca Então eu acabei saindo dos Estados Unidos Por causa disso E hoje eu tô aqui De volta em Londrina Mas vou parar de falar disso Vamos ficar até amanhã falando Vou lá buscar o Gustavo E também mostrar a casa Pro custódio Que é o meu editor Que ele não viu a casa ainda Ele queria ver Só que vai estar de noite, né? Nem sei se vai parar pra ver alguma coisa Cadê o custódio? Tá aqui De noite é mais bonito aqui, ó No lado dos prédios, filho Ah, sim, nossa Esse é maravilhoso A escola deixou o ar ligado ali, filho Essa casa vai me dar energia Olha aqui Olha aqui Um show Essas velas, cadê a preta? Tem uma vela preta Abre, abre, abre Vamos partir Tem ninguém? Oi, tudo bem? O que é esse é o ventilador? O ventilador que eu tô falando, não Por que você tá no darkness das trevas aqui também? Deu uma escola, ele já, hein? Só na escuridão A menina saiu correndo por aqui A menina Olha ali, azul Tá aqui viajando O ar tonando da casa de vocês, hein? Isso é o ar condicionado do antigão Ixi Maria Vai, dê uma nota Ainda bem que você paga o lugar Porque a energia aqui vai tá... Tô na energia esse mês, não Tô na energia esse mês, não O Maicola deixou o do quartinho dele lá ligado, tá? E aí, Maicola O quê? Tá ligado o seu ar lá de baixo Não tá Então vai lá ver Não fui eu que liguei Só tinha o celular aí embaixo Tá louco Não, do quartinho que você tá com seu PC Então, eu tô lá Você não tava lá Coloquei o colchão lá pra eu dormir lá Porque lá funciona Mano, tá muito frio lá, Maicola Não, tá 22 Não, daí chega lá na casa Quando a gente dormir ali no colchão, no sofá Queria colocar 27 graus, não suando 22, cara Mano, tá muito frio, Maicola É que o tamanhozinho É que o tamanho daquela sala não é pro 22 Tem que ser pro 18 Tem que ser pro 22 O que vocês estão fazendo? Pro 22 O que vocês estão fazendo? Pro 22 Pro 22 O que vocês estão fazendo? Pior que essa sacadinha aqui Pior que essa sacadinha aqui Nossa, tá olhando, pensando Na vida Boneto Godin's do Paulinho E aí, Maicola Sem impressão, o Boneto reclamando Paulinho Você vai com o Edu Eu tô parecendo o Godin's assim Edu Foi no quarto do Aruan, né Falar com o Aruan Aí do lado ele falou assim Aí eu olho pro quarto dele Ele falou assim Nossa, Aruan Tá uma bagunça no seu quarto Dá pra perceber que é seu mesmo Não, tô arrumando Aí ele colocou-se uma blusa assim No cabide Eu falei Peraí, essa blusa é sua? Aí eu falei Essa blusa não é do dengoso? Ele Ai, o cara é um safado Eu acabei de pegar um boné hoje Edu Oi, Igor Oi, hoje Hoje Ele deu o meu boné pra menina Como que é esse? Eu deixei um boné no carro dele Deu o boné pra menina Aí eu falei pra ele ir atrás Ele foi pegar de volta Hoje assustei o Mycola Hoje assustei Nossa, eu... Não, Edu Paulinho roubou seu cabo Eu falei Nossa Eu fui olhar e tava lá ainda Tomei um... Não, é que tipo assim Eu olhei o cabo da webcam Ele falei Mycola Vou pegar esse cabo pra mim Não, não sei o que lá Do nada Eu liguei pra ele Eu falei Ó, ó o cabo aqui na minha mão Mycola Aí ele olhou 5 segundos Assim, demorou Olhou pro PC dele Ele falou O meu tá aqui Mas já tinha... Ele já tinha travado Pô, esse baguinho de roubo Tá muito grande Você não acredita Tá complicado Gravei os vídeos aqui, né Fui pra casa Cheguei lá, assim Cadê meu teclado? Sumiu? Sumiu Não, não Eu peguei o emprestado só O PC do Edu Oi, até o Edu começou agora Eu acho que vocês pagam o guardinho Pro lado da OEAP Colocado aqui dentro do guardinho Fala, ó Vamos ficar aqui dentro dessa casa Não é boa ideia? Tá muito ladroagem isso aqui E o Arun Que acabou de voltar no mercado, né Ele comprou uma senhora de sabão e pôr Na máquina Tá escrito que o sabão e pôr Aí é uma senhora, ele ficou assim Olhando pra máquina Mano, onde que eu tenho que botar o quê? Eu falei Mas é possível Vai nessa casa Os caras vão morrer Vai A banha tá dormindo Arunzinho Tá arrumando seu quarto Com as roupas dos outros Que roupa dos outros? É tudo minha? Ali tem, ó Uma blusa da minha mãe Uma minha E a outra minha Ahn Não é tudo em blusa, não Não, porque você roubou Agora é sua Tá aberto? Tá aberto? Que 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 Peraí, mas tô sentindo Ai meu Deus Essa dor não presta Nem um pouco Tá bonitinho, ó Tá bonitinho Tá organizadinho Ó, o banheiro dele já tá Limpo, ô Tá cheiroso Esse encardido aqui não sai? Encardido Ah, tá encardidinho, né Ou é do piso mesmo? O que? Depois do seu vlog O que aconteceu? Mas o Paulinho Parece um Godinho Esse cara É muito esquisito Ele tortou demais Pra cima Pronto, Paulinho Conta pro Edu aí Você falou que acabou de ver O que? No quarto do Gustavo Cara mentiroso Ah, Edu, ele tava no quarto do Havanha, né Ah, eu escutei Eu tava no Discord Tava? É que ele tava conversando Com o contatinho É, mano, presta atenção Eu tava lá escovando o dente Aí eu falei assim Eu ouvi a porta do Havanha Fechando Falei, vou me esconder aqui, né Aí tá bom Ele passou direto pra cama Do nada Chegou assim Ele tava assim na cadeirinha Lá dele e tal E eu falei assim Vou assustar Eu tava gravando um story, né Cheguei assim Eu falei Ih, caraca Tinha uma menina ali Começando Eu falei O Gustavo O Gustavinho O Gustavinho É a minha prima É Como que é o nome dela? Oi, Edu Edu, se precisar de ver esses dias Nós só vamos ali na sala Todo mundo trocando ideia, né Comendo, tomando bagulho E ele Vou buscar um lanche Foi verdade Aí eu falei assim Oi, Gustavo Ele tava aqui O cara me tinha Falei É de lanche, mano Aí ele Não, vou buscar Falei Mano, quer que eu peça pra você aqui Eu ligo pra você Lanche aqui do lado Não, eu vou lá buscar, mano Eu tenho que buscar Aí no final ele falou Não, então pede aí Eu pedi Aí ele Não, vou buscar uma coca Aí eu falei Mano, pra quê? Pede também é coca Não, eu vou lá Eu vou lá Moleque, eles arpou O negócio é que não dá pra fugir do Michael Porque o Michael É aquele cara que, tipo Quando dá dia de semana Ele não tem nada pra fazer Nada Aí ele, tipo Ele sugere qualquer coisa pra sair O que ele já fez Eu já fiz, tá ligado? Esse no meio de você meter o miguézão E falar Vou ali comprar um lanche Aí os caras Não, mas pede Não, mas com você, Michael Não pode sair pra nada Você pode sair qualquer hora Assim, tipo Ô, tô indo ali Já volto Onde você vai? Deixa eu ir junto? Deixa eu ir junto? É que o negócio é que esse migué de falar que eu vou comprar alguma coisa não funciona Ô, vou jantar ali no Quero Que Rio e já volto aí Ih, olha o Cálido se entregando Ah, mas é verdade Saiu o quê? Eu e o Edu Saiu uma hora da manhã Atrás do Portuga Não, que ele já assustou Foi o nosso primeiro sumiço Foi o nosso primeiro sumiço A gente assustou De verdade Tava eu, o Mycola Eu acho que o Arun Não, só eu e o C Não lembro Só sei que tava eu, o Mycola Aí do nada o Portuga falou Vou ali no Quero Que Rir Jantar 11 horas da noite O restaurante fecha meia-noite Tá ligado? Aí, mano Deu meia-noite Ele não voltava Deu meia-noite e meia Também não voltava Aí eu olhei o Mycola Aí deu uma hora o Edu Mano, cadê o Portuga? Mano, o Portuga morreu? Portuga morreu? Aí a gente foi lá, amor Olha a ingenuidade Eu e o Mycola Fomos lá Fomos lá ver O que que aconteceu Se alguém tinha feito alguma coisa com ele Alguma coisa assim Não ligava, ele não atendia Não ligava, não atendia Foi o primeiro expor que ele tomou Porque eu falei Pô, se quisesse sair com a menina Falasse pra gente Porque a gente não ficava preocupado Aí hoje em dia Tem que ser assim A gente zoa Mas todo mundo fica lá Eu vou até ali Quando não avisa Aí a gente explana Igual a gente fez com o Mycola É igual eu, né? Dia do carro Dia de semana 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 E o Cê? Final de semana Os caras iam comprar pente Você ia comprar pente Você ia comprar pente Pode, eu ia gravar a MINE Mas não, eu ia gravar a pente Eu ia comer O que que você fez com o meu pente? Mas se tragar com esse pente Aí você ganha no motel, né? Não sei É meu mesmo Meu nome É meu nome Qual motel que é esse aqui? É meu, filho da mãe Os caras estão pegando Ele é duro É meu sim, ó É aqui, ó Mas é estranho que você tá levando um aruã pro motel Então, pra roubar as coisas do motel Por quê? Ah, o aruã que tem isso do meio Não é, esse pente é grátis, mano Aí eu trago a carra, a carra O pente é de casa lá O que? Já sabe, né? O cara fala assim O cara chega assim igual no restaurante Não, você é meu cliente especial Pode pegar um pente, uma pomada Não, eu vou fazer com o vento Deve ter chugel, toalha Tu, agora você vai pensar O pente é dele dentro de cabelo? Não Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Pera aí Pera aí O que que você tá falando? O que? Que cabelo que você tem? Caraca Não, isso aí eu também tenho essa porcaria aí É que eu corto o meu curto, só isso Ô, Marcos, você não vai prestar amorando no apartamento Lógico que eu vou, é pra isso que eu quero Falar alto pra cara Pra não gastar que você... Não é pra falar alto não, meu querido É porque vai viver delas lá O que é elas, Edu? É só uma Tem uma Eu sou relacionado E tem a da tatuagem também É a mesma? Não, não é Não é Não é Não Os cara tá ficando em espera Ô, Edu quer me colocar aqui Ô, o Edu quer me ferrar, cara O pessoal tá assistindo os seus vídeos E tá pegando as táticas do Maradona O Maradona fala assim, ó Eu só tenho uma crush Pra daí ele chegar na minha e falar assim Você é minha crush? Vai ler esse vídeo Os cara é safado Ô, Edu querendo me ferrar, chapa Inventar os bagulhos Mas quando eu tô te salvando Salvando? Eu do que, Edu? Você tá inventando coisas? É complicado essas coisas Porque daí as crushs veem o vídeo do Edu Aí fala que nós tem um monte É complicado Mas não tem uma Mas as meninas não assistem o vídeo aqui não, gente Ah É só uma só As meninas não assistem o vídeo aqui não Edu inventa coisa Depois pra se explicar Ó Sem outra em uma Essa é do Havanha É do Havanha É Essa é grande do Havanha Os outros não roubando sua comida Eu não bebo o meu bebedor Essa aqui é a água do Havan O pessoal tá comendo pizza fria? Ó, o gelado é bom Sério, isso? Um copinho pra nós aí, Gustavo Vamos tomar água do Havanha Rapaz Cadê o negócio do pô? Aqui os negócios, só as luzes Pega as luzes Pega as luzes Aí Edu, quer uma agulha do Havanha aí? Toma aqui depois Um copo pra nós beber água do Havanha aí Sumiu com meu copo? Ele mesmo, né? Sumiu com meu copo? Tá comendo? Ué, sumiu com meu copo? Aqui, ó Como é bom, não sei na minha casa Saudade de sim na sua casa Canta, né? É cheiqueira do Havanha Essa é a deles Meu Deus do céu Aqui meu copo é lindo, rapaz Ô, vamos chorar assim É que tu não era parado com um brigadeiro Uma moeda dela, viu? A portão dela ficou três dias fora da ladeira Pra mim Quem vai comer agora? Ai, come Elas varejeiras Alguém quer água, hein, mano? Essa é da boa, hein Pode ficar à vontade Essa aqui é da boa Só espera operar o copo aí Eu quero água sim Seu carro ali custódio, ó Uhum Cê viu? É bem ali hoje Batou no carro do Danilo Mano, sério? Foi mesmo? Os caras aí, ó Ficou sem retrovisor Mano, Maicon Fala a verdade, Maicon Qual a sensação De não ser... Ah, você tá na casa, né? Bastante água É muita Que isso? Água de rico? Maicon é rico, né? Ele enche a garrafinha depois Tô falando, qual a sensação De tudo isso tá acontecendo E você vai ter sua própria casa depois? Nossa Que água aí eu... Cê não tem noção Eu não vou Água aí custódia Eu falo todo dia que a mãe é do banco Falou, e aí? Tá quase, tá quase Que água aí, Maicon? Chega, Portuga Pelo amor de Deus Como se lida com isso? Você que edita esse negócio Como se lida? Eu não lido, eu corto tudo Não Você pode ser de uma frase Mas eu não posso falar ela aqui Ixi A veloura A veloura Ah, vamos comer Porque eu não vou comer esse negócio frio aqui Que eu nem sei o que fizeram com isso Se a mortandela ficou pra fora Três dias, imagina essa pizza Hum... Agora que eu vou tirar Chegou hoje Chegou hoje A gente sempre rendava geladeira Tá aqui fatalizando Sabe por que eu sei que é de hoje? Porque eu comei Era isso que você esperava, Paulinho? Só falta a casa? Não, mas vamos lá Eu vou lá escolher um pra você, vem Gente, então eu sei que tá escuro Mas eu acabei de tirar uma foto aqui Com o iPhone, mano Vou até usar de thumb Porque ficou muito louca, mano O iPhone O iPhone no Night Mode O editor tá colocando a foto aqui agora Pra vocês verem como que é E aqui é como que a câmera vê Mano, não dá pra ver nada Você tá bonito? Ah, me ilusione Ó o cara, tu vai ficar bravo aí Ih, o bagulho tá fechado É Jesus falando assim Do coffee não come Não come do coffee Tá fechadão Mas vai pra onde? Pra casa É Jesus falando assim, ó Não come Mas vai lá pra minha casa? Não, eu vou pra minha Pode pra sua Ah, porque o Maicola tá aí? Eu deixo ele pra você Não quer o Maicola? Vai, bobão Tá brincando aí Vou quebrar você na pancada Não, teu coração aceitou Mas não tem, ó Não cabe o Maicola aí? Ele aceitou a brincadeira muito bem não É, tá bravo? Lumos Qual é que não chegou? Soninho? Uhum Ai, chegamos em casa, gente Mas é isso, mano Basicamente o que eu falei pra vocês Aconteceu mesmo As coisas acontecem assim Às vezes a gente não consegue nem prever A parada é que você tem que acreditar em você mesmo E eu acho que Quando eu tava no começo Eu acreditei de verdade em mim, tá ligado? Eu nem sabia se ia dar certo Mas que eu acreditava que ia dar certo Eu acreditava E eu tava fazendo por merecer, sabe? Eu tava me esforçando Eu tava, tipo, trabalhando pra caramba E eu acho que eu voltei nessa fase agora, mano Eu tô postando muito vídeo E eu tô querendo postar mais Tô querendo voltar com os games certinho Todo santo dia É difícil, é difícil Mas, mano É inevitável, velho Tem que trampar, tá ligado? Se você quer conquistar seus bagulhos Eu tenho que trampar mesmo Não tem como E, mano, hoje em dias é o meu trampo Mas, antigamente Nem sabia o que podia acontecer É o que eu tava falando lá pra vocês da história Olha a casa que eu aluguei pros moleques, mano Pra gente gravar Olha a casa que eu tenho Meu carro Coisa que eu já conquistei, tá ligado? Ajudei minha família Mano, vai vir mais coisa Muito mais O que que aconteceu aqui? É, vai vir mais problema também O bagulho aqui da porta descolou, velho Como assim, velho? Onde foi parar esse pedaço de madeira? Alguém viu o pedaço de madeira da sala daqui, ó? Caiu Olha lá, ó Vou perguntar pra minha irmã se ela limpou É, eu acho que o senhor gosta Até cai daqui pra frente Será que não, hein? Não Bom, gente, tô indo embora E é isso O bagulho é acreditar em você Isso que importa Boa noite a todo mundo Tchau Tchau